O que é sustentabilidade para você? Para os alunos da escola municipal Lourenço da La Corte, cuidar do planeta saiu da teoria dos livros e se tornou arte-pude. É que eles começaram a reciclar e reutilizar materiais que seriam jogados no lixo. No primeiro ano dos nossos anos iniciais, com a professora Marisa, que gostaria de iniciar um projeto proporcionando a visão dos pequenos de como é descartado o lixo na nossa comunidade. Então, ela olhou o lixo da escola, porque começou de uma maneira bem banal. O que ela poderia fazer com aquele papel que ia fora todos os dias? E surgiu essa ideia de começar a trabalhar a história do papel com eles. Ela já conhecia o livro do tipo papeleta, começou a partir desse livro. E a partir desse pequeno gesto e visão, eles começaram a se interessar de como era produzido, de onde surgiu o papel e de que forma eles poderiam reaproveitar aquele papel. Já te mostrei ali, eles começaram a picotar todo o papel e todos os dias guardar o papel. Fizeram uma fórmula e a partir disso eles começaram a criar tiaras, enfeites de Natal, tic-tacs para cabelo, prendedor para lima de geladeira e foram surgindo. Todos os dias eles traziam ideias novas e deu tão certo que a professora chamou as mães para vir para a escola para pegar essa receita, incentivar, saber o que fazer com esse papel. Isso foi mostrado para as outras turmas. Todas as turmas já começaram a coletar esse papel e a partir disso também surgiu uma parte empreendedora. Porque como a gente tem educação fiscal no nosso PPP, de que forma que eles poderiam utilizar o papel para que isso revertesse em renda. Então eles fizeram os cofrinhos, construíram os cofrinhos. E a ideia deles é juntar, em todos os eventos da escola eles vendem o que eles produzem e querem alugar um brinquedo em Flávio no Natal, para eles brincar no prátio da escola. Porque são crianças que muitas vezes não têm esse acesso de brinquedos. Então com isso a professora conseguiu criar todo esse vínculo. A partir daí nós queríamos estender esse projeto para os anos finais. E daí surgiu toda a parte da ideia, porque os alunos foram ouvidos, os professores foram ouvidos e surgiu o desafio. Por que não também se reaproveitar roupas, que a gente enjoa, que tem um furinho que a gente não usa mais. Daí a coordenadora entrou em contato com a Unifra, com o curso de designer e surgiu toda essa proposta de customização. No nosso turno da tarde a gente tem de quinto ano no ano, uma turma de cada. E aí a gente juntou os alunos um dia e levantou. O que nós vamos trabalhar que seja interessante para vocês? O que vocês... E a gente foi sugerindo inúmeras coisas, eles foram sugerindo. E lá no meio da nossa conversa deu um estalo assim. Ai, a gente gosta de trabalhar com roupa, de transformar roupa. A gente tem pouca roupa. Para acontecer o projeto a gente teve que sair daquele formato tradicional. Do professor, aqui, o aluno lá. Passou a ser mais um convívio mais direto. Sem tempo fixo. E que as relações entre... Sem disciplina fixa. Sem definir exatamente o que era inglês, o que era artes, o que era matemática. Mas de uma forma que todos os professores contribuíram. Aí entrou com as questões bem amplas. Por exemplo, houve até uma discussão sobre o trabalho escravo. O trabalho infantil. O trabalho escravo na produção de roupas piratas. A questão da sustentabilidade do consumo... Da indústria da moda. A indústria do corpo. O professor de educação física trabalhou a questão da indústria do corpo. Porque o que é que a moda pede? Que tipo de corpo? Então, aí levam inúmeras discussões. Que eu acho que tem um significado real para a vida deles. Eu aprendi várias coisas, inclusive, que dá para reutilizar as roupas e trabalhar com bastante coisa. Eu aprendi a reutilizar as roupas. A minha família já fazia isso, sabe? A minha irmã já fazia isso. E daí ela me deu até algumas dicas para fazer. O resultado dessa customização pode ser conferido em um desfile na escola. Marcado para a tarde deste sábado. Além de mostrar o que foi feito, também haverá brechó e venda de materiais sustentáveis criados pelos próprios alunos.